Relatório sobre alguns animais daquela terra Capítulo 30 Veados, porcos do mato e macacos Existem naquela terra veados, como aqui entre nós, em Héssia, e duas espécies de porcos do mato, das quais uma se parece com o porco selvagem daqui e a outra é pequena, parecendo-se com porquinhos novos. Chamam-se estes tanhassu tatu, sendo muito difícil pegá-los nas armadilhas que utilizam para caça aos nativos. Há também lá três espécies de macacos. Uma delas se chama caí, são os macacos dos quais alguns nos veem aqui ao país. A outra espécie se chama akakai. Estes, usualmente, saltarilham nas árvores em grandes bandos, fazendo terrível gritaria no mato. E existe ainda uma terceira espécie, chamada buriqui. São vermelhos, têm barba como cabras e são grandes como um cachorro de porte médio. Capítulo 31 O tatu Chama-se tatu, uma outra espécie de animais. O tatu mede cerca de um palmo de alto e palmo e meio de comprido. Tem o corpo todo encoraçado, com exceção do ventre. A couraça é como chifre, fechando-se com junturas, como numa armadura. Tem um focinho longo e pontudo, uma cauda comprida e vive bem nas rochas. Seu alimento são formigas. É de carne gorda. Comi dela muitas vezes.